Aqui começa mais um drama Descaso de um amor cruel Se faz pequena a nossa cama Desmoronou o nosso céu Amor é bom correspondir Dá força pra seguir na vida Mas sempre uma sai ferida Na boca o gosto de fé Explode, coração insatisfeito Ela não tem o direito De fazer isso comigo, não Sou cantador Meu destino está atrasado Mas sem ela do meu lado A vida não tem mais razão Explode, coração insatisfeito Ela não tem o direito De fazer isso comigo, não Sou cantador Meu destino está atrasado Mas sem ela do meu lado A vida não tem mais razão O aranha chora Estou sofrendo Sou eu que implora O aranha chora Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Conto com a força de Deus Pois tenho que seguir cantando Cantar é dádiva do céu Saudade já se faz presente Sei que ela não voltará Pra suportar a sua ausência Sigo em frente a cantar Explode, coração insatisfeito Explode, coração insatisfeito Ela não tem o direito De fazer isso comigo, não Sou cantador Sou cantador Meu destino está atrasado Mas sem ela do meu lado A vida não tem mais razão Explode, coração insatisfeito Estou satisfeito Ela não tem o direito De fazer isso comigo, não Sou cantador Meu destino está atrasado Mas sem ela do meu lado A vida não tem mais razão O aranha chora Estou sofrendo Sou eu que implora O aranha chora O aranha chora Estou sofrendo Sou eu que implora